Fala gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou trazer pra você uma dica aqui, bastante interessante, bastante rápida Com relação a estalos na direção do Gol geração 2 E também vai servir pra outros carros E como que é que é esse estalo? As vezes você vai fazer uma manobra, você vai manobrar na rua, você vem numa direção e vai voltar A tendência é você encostar, girar todo o volante, se estressar e virar Aí quando você vira, você começa a escutar uns estalos, aquele tec, 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 tec Já parece que conforme gira a roda, começa a estalar junto E eu vou dar essa dica pra você porque as vezes muita gente desconhece isso E acontece por causa de uma peça que ela fica bem alocada aqui atrás, ó Se você parar pra olhar, aqui atrás da roda, do conjunto aqui de disque e tal Ela tem uma peça que chama homocinética Muitos conhecem a minha como ponteira homocinética e tal O que acontece? Ela é alojada aqui junto na roda, tá? E por que que ela é alojada na roda? Alguns carros é uma homocinética completa, alguns carros tem ponteira É igual aqui no Golbola, ele tem somente uma peça que é uma junta homocinética, né? Que eu tô deixando a imagem aqui pra você do lado pra você ver o que que é E o que que acontece? Ela vai num eixo aqui, é chamado semi-eixo ou parte de homocinética mesmo Que ela é alocada lá no câmbio, tá? E o que acontece? Ela tem esferas dentro dela pra ela poder tá virando, né? Poder tá articulando, como se fosse um rolamento pra ela poder articular e tal E o que que acontece? Às vezes ela começa a gastar esses dentes, ela começa a gastar essas esferas E quando é imprimido um torque, o que acontece? Ela começa a pular dente, tá? Ela começa a pular dente ou ela começa a instalar porque ela começa a pular, a bater as esferas Porque tá com folga e tal Então assim, tem essa peça que chama aqui atrás, que é a junta homocinética E quando você esterçar, o que acontece? Quando você esterça, ela vai abrir, tá? Então vamos dizer, ela tá aqui, você esterçou, ela vai abrir Ela abrindo, ela articulando ali, que ela tem a parte de articulação Ela cria folga ali E conforme imprimido o torque, porque ela aqui, na verdade, é o que vai dar o movimento pra roda, tá? Porque ela vem lá da caixa de câmbio No cinética, ela é presa lá na caixa de câmbio E quando você esterçar, por exemplo, que ela abrir Se ela tiver folga, a folga vai ficar mais evidente Então, às vezes, quando você esterçar tudo e acelerar um pouco mais forte Por questão do torque, vai dar esses installs, tá? E um jeito de você testar, falar, escutei uma vez, quer saber como é que faz o teste pra saber se ela é mesmo? Você vai fazer o seguinte Tudo bem que aqui eu não vou conseguir fazer um teste bem prático com você Porque, ó, o espaço que eu tô, eu vou acabar dando probleminha, né, guri? Então, o que você vai fazer, por exemplo, ó Você vai pegar seu carrinho, ó Você vai esterçar, por exemplo Vamos dizer, assim, que você escutou o estalo quando você esterçou pro lado esquerdo, tá? E você vai esterçar tudo Esterça tudo o volante, ó Você vai esterçar todo o volante Pronto, esterçou todo o volante, você vai fazer Você vai estar com o carro ligado, tá? Você vai engatar a primeira marcha Você vai continuar segurando o volante aqui E vai arrancar mais brusco com o carro, tá? Arranca mais forte Arrancando mais forte, se você escutar os estalos Ele vai fazer uns... É, bem assim, tá? Se ele fizer uns estalos assim Problema na junta homocinética, tá? Testa pro outro lado também, tá? Faz pros dois, é, pros dois lados Pra você tá vendo se somente, é Um dos lados tá ruim Essa peça aqui Não tem tanto problema você trocar só uma, né Igual o amortecedor, por exemplo, que deu problema Você tem que trocar o par É, ela aqui você pode estar trocando somente ela, tá? Então faça esse teste pros dois lados Vira o volante pro lado E sai um pouquinho mais forte Engata a primeira marcha E sai um pouco mais forte Deixa todo estressado mesmo, tá? Todo no limite do volante, tá? E sai um pouquinho Arranca um pouco mais forte Pra ele tá podendo fazer estralas Se tiver com problema ou não, tá? Então faça esse teste Se começou a estralar É, em... Quando você tá na direção reta Aí meu amigo Sinal que a homocinética já foi pro espaço Faz tempo Corre pra ver isso Pra trocar Porque assim Se a homocinética Quebrar Quebrar a homocinética O carro não anda Meu camarada E só no guincho, tá? Porque o que? Como eu disse A homocinética Ela é alojada lá no câmbio Que vai transmitir O movimento Pras rodas Ou seja Todo o movimento Que é gerado pela caixa de câmbio Ele é transmitido Pras rodas Através da homocinética Se não tiver homocinética Se tiver quebrada Não tem transferência de movimento Não tem movimento na roda Consequentemente O carro não anda Você pode engatar qualquer marcha Que o carro não anda, tá? Então fica atento a isso Faça esse teste prático, tá? Estarce todo o volante E deixa verificar Se começa a estralar Estarcei a roda aqui Só pra te mostrar A ponteira homocinética Deixa eu mostrar aqui Cadê ela? Aqui, ó Tá vendo onde tá essa coifa aqui? Onde tá essa coifa aqui É onde fica a ponteira homocinética Você tá vendo que ela tá Inclinada, tá? Então qualquer movimento Que você faz com o carro Ela articula lá dentro Ela inclina Aí tá ali, ó Você mexe ligado ali, ó Da homocinética Ele vai lá pra caixa de câmbio, tá? Então Essa junta homocinética Ela fica bem aqui, tá? Começou a estalar então Quando você Estressou pra um lado E saiu um pouquinho mais forte Sinal de problema De junta homocinética, tá? Deu uma olhada aí No teu carro Como eu disse Esse é um problema sério, tá? Se tá só Quando você esterça pro lado Ela tá começando A criar desgastes Mas é Fique atento Porque ela pode quebrar A qualquer momento, tá? É uma peça mecânica Que tá sofrendo esforço Tá sofrendo torque Então toda peça Então toda peça que é submetida A carga Ela tem chance De quebrar Qualquer peça Inclusive Por isso que o motor Também quebra Porque ele é submetido A uma carga Quando a gente excede A carga Ou ele tá Vamos assim Fragilizado já Qualquer carga Um pouco em excesso Pode garantificar Mesma coisa Com qualquer peça Do carro, tá? E ponteiro Ambo cinética É isso É um torque Que vem direto Da caixa de câmbio Então assim Toda a força É praticamente Empregada ali Então é Fique atento A isso Começou Sei lá Para Dá uma olhada Manda Providencia a troca Manda fazer a substituição Porque você pode ficar na mão Quebrou isso aí É só de guinche Se quebrar um lado Você ainda consegue andar Mas o carro Fica Uma porcaria Fica uma porcaria o carro Mas dá pra andar, tá? Só uma Agora as duas Aí, meu amigo Esquece, tá? Mas o carro Vai ficar ruim Vai ficar uma porcaria Se quebrar só uma também Então Começou a instalar Providencia a troca Não é tão caro, tá? Por exemplo Do Golbola Mais de 80 reais Mais ou menos Cada ponteira É uma coisa que pode Deixar na mão, né? Então é bom Dar uma olhada E se eu não me engano Os mecânicos Com uma faixa de 100 reais Para estar trocando, tá? Então antes de gastar 200 Que tem que pagar 200 de guincho Dependendo do lugar Mais a troca Depois da peça, né? Então Vale a pena aí Se começou a estralar Começou a dar problema Dê uma olhada Nisso aí Que pode deixar na mão Beleza, guri? Então é isso aí Para o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Clica na bolinha do lado Se inscreve no canal Porque aqui eu tenho Muito conteúdo automotivo Para você igual a esse aqui E muito conteúdo De gol de geração 2 Então se inscreve Para você não perder Esse conteúdo Beleza, guri? Guri, então Eu te encontro lá No próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!